Fala galera, voltamos aqui gravar o vídeo, a gente dando banho aqui pra tirar os carrapatos que tem muita pessoa aqui na orelha, não sei se dá pra ver, dá aqui os carrapatos aqui ó, a gente vai dar o banho aqui nela pra ver se elimina esse carrapato a gente vai usar o regador hoje, pega o regador pra gente dar uma regada aqui pra gente dar um banho nela aqui rapidão, e a gente, ó o pito aí pessoal, pitamos, usamos o regador, aí depois a gente vem passando a mão nela, em cima e embaixo aí pessoal, estou dando um banho aqui nela agora com com esse veneno né, pra ver se tira esses carrapatos e como elas também são brancas, os carrapatos gostam né e por causa do calor também né, é o calor agora tá pegado aqui, então facilita mais pegar porco e carrapato no calor agora a vez disso aqui ó, de orelhinha, os traquinos, vem um colar aí ó lembrando que o bode, o macho, eles pegam muito carrapato nos ovos aqui ó, nas partes íntimas dele, os carrapatos gostam muito de ficar nessa parte íntima porque é onde tem menos, menos pega sol, não pega sol né como a orelha também né, a parte da orelha de dentro isso aqui como é orelhinha, não tem orelhinha não não tem orelhinha não, é de nascença, a orelhinha dele é pequenininha que você chama de orelhinha, pronto aí? pronto olha orelhão aí atrás de você, pegando na cangadeira agora vamos aqui dar um banho no manhoso isso aqui é manhoso, não tem ponto pra pegar ué a cangadeira tá soltando depois a gente dá uma olhadinha na canga agora vem orelhão, agora vem de orelhão tomar banho nesse verãozão outono é diferente, começou pessoal, outono quente aqui já tem quase uma semana que tá quente e é a hora certa de a gente dar um banho nele né é aproveitar né botando a parte íntima aqui ih pessoal, olha peraí orelhão que é tamanhoso o que tá pegando na orelha dele ele não gosta ele não tem ponta né é de raça um não tem orelha grande e o outro não tem ponta né é agora Jane, dê uma olhadinha na orelha agora tem um monte na orelha dele e olha é um animal que não gosta de tomar banho né é o bode, mas os bode aqui são civilizados né deixa eu morrer aqui pra ficar melhor pessoal, cheio de carrapado pessoal ó bastante carrapado pessoal e fora que a gente tava aplicando o remédio né é, acho que não resolveu e vamos aproveitar e não dar o banho e quando estiver tudo pertinho do outro vai facilitar ainda porque que e tchau tchau tchau